Início dos treinamentos visando a partida contra o Anápolis no domingo. Mas o clássico do último sábado, a derrota por 1x0 para o Atlético, ainda não saiu da cabeça dos jogadores esmeraldinos. A gente fica um pouco chateado de não ter conseguido a vitória, ainda mais no clássico, um jogo importante. Mas eu acho que o grupo se apresentou sabendo do que aconteceu, do que a gente pode melhorar, de cabeça erguida. Acho que a gente fez um jogo onde não conseguimos aproveitar nossas oportunidades e acabamos sofrendo por causa disso. Mas Patrick sabe o que tem que ser corrigido. A gente está criando bastante, só que está concluindo poucos gols. E isso acaba nos atrapalhando durante a partida. Eu acredito que se a gente continuar criando e for mais contundente na hora de decidir no último passe, eu acho que as bolas vão entrar e a gente não vai sofrer tanto que nem a gente vem sofrendo. Mesmo com esse defeito, o Goiás tem o melhor ataque do Goianão, com 14 gols marcados. Acho que a gente precisa estar mais concentrado na última bola, caprichar mais, estar mais preparado. A meta, a partir de agora, é retomar a liderança do campeonato. No momento, o Goiás é o segundo colocado com 21 pontos, um a menos que o Atlético, dono da primeira posição. Quero ser líder, quero estar ganhando as partidas. Não vou dizer que incomoda, mas acho que a gente tem um objetivo, a gente está buscando algo a mais, então a gente luta sim pela liderança. Então, a gente vai continuar trabalhando, ainda tem algumas partidas pela frente, a gente tem chance de terminar como líder. A gente tem um objetivo,